Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos falando baixinho porque está muito de noite. Nós perdemos o sono e vamos fazer o quê? Jogar Plants vs. Ombres. Adoro aquela música. É, muito legal. Já jogamos o dia 1, já jogamos o dia 2 e vamos iniciar o dia 3. Não sei se vai dar... se vai ser muito fácil. Eu não sei como que é esse dia 3, né? Eu fico arrepiado por um cacto só de pensar, Penny. De fato, o cacto mudou com o tempo, usuário Dave. Ele agora dispara um espinho e causa dano à distância, mas se esconde para causar dano de solo quando os zumbis se aproximam. E isso é a cara do cacto, sempre usando o melhor da personalidade passiva-agressiva dele. Gente, um cacto, ó. Os zumbis ali. É aquele que a gente não escolhe, que vem chegando. Vem chegando com tudo. Esse cacto aqui, a gente até já conhece ele, mas... Vamos ver, ó. Tá vindo um aqui. Tá vindo outro aqui. Onde eu boto esse? É aquela música. Ué, porque não tá... é só com o Beto, com aquela beterraba que... Eu botei o cacto no lugar errado, minha gente. O Beto vai ter aquele atropelamento. Ai, gente, eu botei o cacto no lugar errado. Ainda bem que não veio ninguém no meio aqui até agora, hein. Ainda bem. Mas olha... Ó, vamos botar aqui uma... Ó, o zumbi se aproxima. Gente, por favor, Luísa. Eu tô tensa aqui porque não apareceu o cacto ainda aqui no meio. Pra poder salvar a galera aqui. Vamos botar um troço aqui. Gente... Deixa o povo um pouco atordoado. Ó, como é que o cacto vai ficar bem doidão. Ai, gente, é muito... Eu queria muito que aqui, ó, apareça a beterrabinha. Eu quero aquele... Agora, nesse momento, não vai ser a beterraba. Lembra que esse momento agora vai ser só esses daqui que eles falaram, né? Ai, gente, tá meio esquisito isso aqui. É muita gente. Morreu o negócio. O negócio morreu. Ai, meu Deus. E tem muitos aqui se aproximando. O negócio morreu. Eu tô vendo. Tô em pânico já. Não, precisa me deixar mais em desespero. Vai, cara. Tá mentindo. Ó, vamos pegar esse aqui. Ai, meu Deus. Vai, 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 já vai, ó, vai entrar. Ainda bem que tem a coisa ali que, de certa maneira, ajuda um pouquinho. Né, passou a... No lugar de casa, ele aparecia. E era nessa fase. Tá comendo. Beleza. Acabou? Acabou o dia 3? Acabou? Ganhamos pacotinho de semente. E de moedas. Moedas? Não é semente? Ai, eu tô louca. É porque eu tô com sono. Precisa ficar com sono já, na verdade, né? Já tá muito tarde. Tô com orelha. Olheira? Olheira. Tá com olheira. A gente precisa ir dormir. Dia 4. Muita calma nessa hora. Mas na verdade eu queria... Olha que legal. Esse aqui tá super potente, então é bom colocar. Mãe, pega aquela beterrabinha. Eu tenho que ver se a beterraba tá aqui. Ah, tá lá em cima. Já não precisa nem pegar. Ela já está ali. Entendeste? Ela é bem legal, né? Eu adoro as músicas que ela tem. Vamos jogar. Adoro esse feijãozinho rio dos zumbis. Que é aquele... Muito engraçado. Vamos plantar o sol. Que o sol é importante. Sempre tem que ter sol. Girar sol. É, o girar sol. Pra poder ter o sol, né? Nossa, mas mamãe tá borrando hoje, hein? Tá com sono agora. É porque eu tô com muito sono. Agora veio o sono. Veio o sono. Porque eu não tava com sono nenhum. Eu não tô com sono. Sério? Ah, que negócio grudento. É, ele deixa todo mundo grudento. Esse negócio aqui. Eu não sei qual nome dessa planta, não. Mas eu sei que tudo fica grudento. Com essa planta. Cadê o tum-tum-tum-tum-tum? Eu acho bem legal. Vem, beterrabinha. Por favor. Eu quero tum-tum-tum-tum-tum. Por favor, beterrabinha. Eu tenho que colocar bastante girassol pra poder vir a beterrabinha, minha vida. Então, assim, não se desespere. Tenha calma nessa hora. Porque ela precisa de bastante sol. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ah, gente. Uma coisa que eu não sei se vocês já repararam. Quando tá a briga, fica algum fogo aqui nas bordas, na grama. É. Tá bem diferente isso, né? Tem até balão numa parte aí, que vocês... No cantinho. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tumtum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ali, abetei a rabinha, abetei a rabinha pra aberta. Ouviu? Eu vi. Ouviu? Eu ouviu, mas me multiplicou. Que maneiro. É porque ele tá com efeito adubo Quando tá com efeito adubo, tudo se multiplica É maravilhoso Pois é, hoje ela não tá com tanto Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum Por que isso daqui tá com cima também? Ai, eu vou colocar um aqui, ó Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Oi, soltando uns punzinhos Ai, 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 hein, pessoal Esses zumbis, ao invés de irem ao banheiro Ai, 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 ai Quando eles vão conseguir ir ao banheiro? Rapaz, rapaz Que eles não vão poder entrar na casa Ah, minha filha, vai no banheiro da casa deles, né Não da minha Ai, 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 ai Então parece que eu vou deixar o zumbi entrar na minha casa Vai comer seu cérebro É, com certeza Mas Olha lá, a Betty Raba não tá fazendo barulhão não Tô achando bem estranho Mas não é ela que faz a música Pois é, ela tá só com os fones de ouvido, né Ah Mas Ela tá ouvindo alguma coisa Por isso Mãe, mas a gente nem sabe se a casa desses zumbis é pertinho, né Não faço a menor ideia E da última vez naquele do gelo era pertinho Então Ai, meu Deus, eles tão comendo tudo aqui Não, não, eles soltaram um com aquele bem bacana Que isso? Existe de pum bacana? Não Aquele zumbi bacana tem o cabelo assim Ah, tá Da outra vez Que era só na primeira parte Você viu que loucão que ele fez? Gente, mas Me deu tilt Gente, peraí Mas se o Davis foi pegado pelo zumbão Porque ele tava bem ali sem ser pegado Ah, não, aquilo aí é outra história Ó, objetivos da fase Mantenha vivas as plantas em perigo É dificílimo jogar esse tipo de fase Vamos escolher coisas que estejam Ó, isso aqui está Potente Potente Deixa eu ver mais o que está potente Este está potente Potente Este está potente Ó, até Isso aqui está potente Vou botar esse que eu acho legal Potente, potente Esse que eu acho legal Olha, eu acho que eu vou botar uma potência Nessas para ervilha de fogo Será que eu boto? Ou eu boto Nessa daqui Bora lá Vamos nessa Você não escolheu plantas que produzem sol Gente do céu Eu não escolhi mesmo A louca Deixa eu tirar essa e botar o girassol Que louca Estou falando O sono começou a aparecer por aqui Preparar Bastante girassol, galera Bastante girassol Porque quando o negócio começar a pegar aqui Aí vocês vão ver Porque eles não podem comer as nossas plantas Aí já era E eles já estão começando a vir Viu? Esse daí Que eu vou começar a aparecer agorinha Veio que eu estou com isso Ai meu Deus O que eu faço aqui? Ai meu Deus O que eu faço? Porque eles vão parar aqui Gente, eles vão comer a planta ali Eles vão comer a planta ali Eles vão comer a planta ali Eles vão comer a planta Luísa, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu vou queimar Vou queimar Vou queimar porque é muito assustador pra mim isso É muito assustador Venhamos e convenhamos É muito assustador Não quero Não, e o problema é que a gente tem que botar coisas aqui É, é Que salva Que salve aqui as nossas plantinhas maravilhosas Ninguém pode Ah, ele vai comer Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ó Vamos pegar aqui Vamos colocar Não, gente Eu vou salvar aqui Eu vou salvar Eu vou ter que salvar Eu não sei o que eu faço Eu acho que você vai ter que gastar dinheiro Ai meu Deus Ai meu Deus Vai, queima, queima, queima ele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu não sei Eu não sei mais o que fazer Eu não sei o que fazer Ai meu Deus Por que a hora que eu tô cantando? Tá dormindo essa hora Ai, gente Tô, tô tensa Não tá legal isso daqui Cadê o sol, gente? Pra me ajudar aqui nesse momento Ai meu Deus Ó, vai pegar Vai pegar aqui Vai pegar, vai pegar, vai pegar Tá comendo, tá comendo Ele 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 tá comendo Cadê aquele que vai pro lado pro outro No lado do outro O que? O que ele vai pro lado? Passo mal Você conseguiu, tem só? Consegui, consegui Eu acho que sim, né Mas tá estranho Ai A gente terminou o vídeo Ganhando uma cartinha De pacotes de sementes Diferente Nunca vi essa antes Aipo Algoz Ataca de surpresa E acerta os zumbis Por trás Eu adorei Jogamos hoje, então Três fases diferentes E vamos continuar nesse turnê Da idade da Juba No próximo vídeo Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E compartilha Os nossos vídeos E agora nós temos Instagram Arroba canal Bandeco da Luz Nos vemos por lá Tchau, tchau E até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau